Bom dia a todos, obrigada por se juntarem a mais um Encontro de Ciência, que hoje decorrerá em português. Temos como convidada a professora Simone Vieira, que partilhará connosco o seu trabalho intitulado Florestas Tropicais e as Atuais Emergências, Climática, Biodiversidade e Saúde. A palestra será gravada, por isso peço a quem não quer aparecer que possa manter a sua câmara desligada. Ficará posteriormente disponível no canal YouTube do CE3C. Se quiserem colocar alguma questão à professora Simone, podem fazê-lo através do chat, durante a palestra, ou então no final podem colocar as questões diretamente à professora Simone, a quem passo desde já a palavra, ela vai só contar um bocadinho quem é, antes de começar a sua apresentação. Obrigada desde já pela presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer poder mostrar um pouquinho do trabalho que eu venho realizando ao longo desses anos. Eu sou Simone Vieira, eu sou pesquisadora do NEPAM, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, sou engenheira agrônoma e venho trabalhando com funcionamento de florestas florestas tropicais desde que eu terminei minha graduação. Além disso, eu tenho colaborado com a Cristina já há mais de 10 anos, nós tivemos uma aluna partilhada no doutoramento, que foi a Cristina Antunes, que não vai estar aqui hoje porque ela está apresentando o trabalho dela numa conferência. Então, eu vou começar já a apresentar a palestra e vocês fiquem à vontade, então, para me fazer perguntas com qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre florestas tropicais e as três emergências climáticas, a climática, a biodiversidade e a crise de saúde, a pandemia, né? Recentemente, um colega publicou esse artigo falando sobre essas três emergências climáticas que nossa sociedade está enfrentando, que é a mudança climática, a perda da biodiversidade e a pandemia. Elas apresentam algumas similaridades, mas também apresentam diferenças e elas estão interligadas, óbvio. Então, entre as similaridades, ele destaca que a ciência é o ponto-chave para resolver essas questões. A gente teve uma enorme rapidez, por exemplo, na produção de uma vacina para o coronavírus, elas são decorrentes do uso excessivo de recursos naturais, elas evidenciam que nós temos uma ausência de uma governança global. Por exemplo, a forma como a pandemia foi conduzida em Portugal é totalmente diferente da forma como foi conduzida no Brasil ou como está sendo conduzida na África do Sul, enfim. E mesmo dentro do país, aqui no Brasil, a gente teve como cada cidade lidou com isso, foi diferente. Então, essa ausência de uma governança global para temas que são globais tem um impacto forte em como nós vamos solucionar essas questões. E elas têm, óbvio, um forte impacto social e econômico. Mas a principal diferença entre elas é que, principalmente em termos da escala temporal, né? Então, a pandemia, a gente pode terminar, eu coloquei aqui, coloquei não, ele colocou em poucos anos, isso foi produzido em 2002, a gente espera que em poucos meses isso acabe. As mudanças climáticas, elas vão, mesmo que a gente tome muitas atitudes que diminuam a quantidade de CO2 na atmosfera, a mudança climática vai persistir ainda por centenas de anos. E a perda da biodiversidade, ela é para sempre, a gente não tem muita volta. E aí, se a gente pensar na história do nosso planeta, né? O nosso planeta, ele tem 4,6 bilhões de anos. A história geológica e a biodiversidade, elas foram sempre muito conectadas. E a espécie humana, ela surge no planeta há 200 mil anos, ou seja, muito recentemente, né? E para a gente pensar em como que nós vamos lidar com a questão das mudanças climáticas no presente e no futuro, a gente tem que olhar para como foi o histórico climático e desse desenvolvimento, tanto climático quanto da biodiversidade, no passado. E se a gente olhar nos últimos 500 milhões de anos, a gente vê que o planeta já teve momentos em que ele teve muito mais quente e momentos em que ele esteve mais frio também. Mas se a gente olhar nos últimos 10 mil anos, que é o Holoceno, o clima foi muito estável. Então, as formas de vida e as interações entre espécies e entre o clima, elas se estabeleceram nesse clima que foi muito estável, que mudou muito pouco. Então, isso é extremamente preocupante para como a gente vai lidar com essas mudanças que estão acontecendo. Se a gente olhar os 400 mil anos, que é onde a gente tem indicações mais precisas da quantidade de CO2 em atmosfera, a gente pode perceber que a gente nunca ultrapassou os 300 ppm, né? E que daí, a partir de 1950, a gente começa a passar e agora a gente está com mais de 400. E isso está muito conectado com essas tendências socioeconômicas que aconteceram, esse crescimento exponencial que aconteceu a partir da Revolução Industrial e principalmente no pós-guerra, né? Então, a gente tem a população humana crescendo de forma exponencial, a quantidade de pessoas que estão morando nas cidades, o uso da água, a produção de papel, enfim, uma série de indicadores socioeconômicos que crescem, que têm uma tendência de crescimento exponencial e que se refletem também num crescimento exponencial no sistema terrestre, né? Então, a gente tem a quantidade de CO2 na atmosfera crescendo de forma exponencial, a quantidade de nitrogênio, a domesticação de animais, a perda de floresta tropical, a quantidade de captura de peixes, tanto de marinho quanto em água doce, que também cresce de forma exponencial, enfim, perda de biodiversidade. Agora, o principal desafio da ciência é entender como essas tendências de crescimento socioambiental impactam o sistema terrestre. Uma das principais questões, isso está no relatório de 2018 do IPDS, é que a população humana tem se apropriado da fotossíntese, né? Quer seja para comer, quer seja para usar como fonte de energia, e o que nós percebemos é que nós temos regiões do planeta aonde nós já estamos nos apropriando de 80% dessa fotossíntese. Isso tem uma consequência importante para todo o funcionamento do sistema terrestre. Se a gente olhar a mudança que nós temos na quantidade de carbono orgânico no solo, por exemplo, que está associado com essa apropriação da fotossíntese, né? A gente vê que tem, elas são coincidentes e que nós temos áreas aonde nós temos entre 60% e 80% de perda desse carbono orgânico que estava no solo. Isso tem um impacto importante para o clima porque esse carbono que fica armazenado no solo, ele fica armazenado, é um dos compartimentos onde o carbono fica mais tempo armazenado. E nós estamos pegando esse carbono que está há milhares de anos no solo e levando para a atmosfera. Se a gente olhar as áreas aonde nós temos remanescentes ainda de vegetação nativa, coincide com as áreas aonde a gente tem pouca apropriação dessa fotossíntese e também com as áreas aonde a gente perdeu menos espécies. Então, onde a riqueza de espécies ainda continua alta. E daí isso nos traz aos limites planetários, né? Isso é uma coisa que está sendo bastante discutida, que nós já ultrapassamos algum desses limites planetários. Um dos limites é essa integridade da biosfera. A gente já perdeu, não só espécies, mas a gente perdeu muito da variabilidade genética que as espécies têm. E também um outro ponto importante é os fluxos biogeoquímicos, que nós já interferimos fortemente e sendo o principal deles o nitrogênio ou, como vocês falam, o azoto. E se a gente olhar isso desde a Revolução Industrial, pré-Revolução Industrial até hoje, a gente vê quão rapidamente alguns desses limites planetários foram ultrapassados, principalmente essa integridade da biosfera. E ela está muito relacionada à mudança do uso da Terra, ao desmatamento. Eu gosto muito dessa charge, né? A gente está mudando um monte de coisa e aí a gente vai falar, ó, não, o clima está louco, é, o clima está louco, né? Mas aí tá, e o que isso tudo tem a ver com o carbono, que é aquilo com que eu trabalho? O carbono, ele é constituinte de todas as moléculas orgânicas, ele está presente naquilo que a gente come, na energia que a gente consome, na madeira que a gente usa para construir casa ou para, até para queima, né? Enfim, então ele é um componente importante e ele é o principal, ele compõe o principal gás do efeito estufa, que é o CO2. Se a gente olhar da onde esse CO2 que a gente sabe que está aumentando na atmosfera, ele vem a partir de 1850, né? Quem está contribuindo para isso? Então, a queima de combustível fóssil, com certeza, é o principal, é a principal fonte, mas a gente tem o desmatamento que começa, ele aumenta muito a partir da Revolução Industrial, que a gente tem um aumento muito grande da população mundial, né? E um aumento da quantidade de pessoas morando em cidades e utilizando esses recursos naturais das áreas de vegetação nativa. Então, o desmatamento contribui com uma fração muito importante desse CO2 que está sendo emitido para a atmosfera. Só que assim, do CO2 que é emitido para a atmosfera, parte vai para a atmosfera, mas parte está sendo sequestrado pela vegetação, principalmente a vegetação que está crescendo em áreas que foram abandonadas, em florestas temperadas, por exemplo, e parte deles está indo para o oceano e tem aumentado essa quantidade de CO2 que está sendo sequestrada pelos oceanos, causando problemas importantes de acidificação. Mas as florestas tropicais, elas vão ter um papel superimportante para esse ciclo de carbono, servindo como um sumidouro desse carbono que está sendo emitido para a atmosfera. Cerca de 50% só do carbono que é emitido para a atmosfera via atividade humana, permanece na atmosfera e 30% dele, ele vai para os sistemas terrestres, sendo que uma boa parte dele está sendo sequestrada pelas florestas tropicais. Então, as florestas tropicais, elas vão ter um papel muito importante na regulação climática. E as florestas tropicais, elas respondem por cerca de 32% a 36% da produtividade primária líquida terrestre, o que é uma quantidade extremamente importante, e elas produzem algo em torno de 80% do vapor d'água que é produzido pelo sistema terrestre. Então, só para vocês terem uma ideia, esse aqui foi um trabalho publicado pelo Marengo e pelo Souza, que eles mostraram a cor do círculo, da onde é o impacto, e o sinal de mais ou menos é se aumenta as chuvas ou se reduz a chuva. Então, o desaparecimento de florestas tropicais na América do Sul, na África e na Oceania, na Ásia, tem um impacto forte na quantidade de chuva que está ocorrendo no mundo todo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem várias áreas com diminuição da quantidade de chuvas decorrente do desmatamento na Amazônia. Aqui no Brasil, no estado de São Paulo, por exemplo, que é onde eu vivo, a gente tem uma diminuição de chuvas por conta disso também. Já em outras regiões, como aqui na África, o desmatamento na Bacia do Congo aumentou a precipitação nessas áreas. E a Amazônia tem um papel muito importante porque ela representa 40% de todas as florestas tropicais que eu tenho no mundo, armazenando uma quantidade muito grande de carbono e tendo esse papel, que é um papel super importante de sequestro de carbono, mas principalmente para a manutenção da temperatura e dessa produção de vapor d'água que ela tem. Ela não é a única floresta tropical que nós temos no Brasil. A gente tem também a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma floresta tropical que cobria toda a costa brasileira até cento e poucos anos atrás. Agora resta muito pouco dessa floresta. E só uma curiosidade, que quando os portugueses aportaram no Brasil, o Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta para o rei, contando o que eles tinham encontrado, e ele escreveu arvoredo que é tanto e tamanho e tão vasto, de tanta qualidade de folhagem, que não se pode calcular. E, realmente, até hoje a gente ainda tem muito a conhecer, principalmente da floresta atlântica, que foi muito desmatada. Mas e aí? E o futuro? A gente está prevendo que a gente vai ter um aumento de temperatura significativo, mas qual o impacto que isso vai ter para essas florestas? Dado que eu tenho previsões que a concentração de SO2 na atmosfera na melhor das hipóteses, que a gente parasse tudo, mesmo assim ela vai aumentar muito, e que eu vou ter uma temperatura 1,4 até 6 graus acima do que nós temos, do que nós tínhamos, porque a gente já aumentou um pouco a temperatura, e como é que isso vai impactar essas florestas, que são florestas tão importantes. Para além disso, que impacto o desmatamento tem para o funcionamento dessas florestas também? Então, só para a gente ter uma ideia, isso aqui é uma imagem de uma área da Amazônia sendo queimada. Então, para além da perda de CO2, dessa fonte de CO2 para a atmosfera, por conta do desmatamento, a gente também está emitindo um monte de aerosol. Então, isso aqui é uma imagem de uma floresta na Amazônia, isso aqui vocês estão vendo que é a mesma árvore, num dia, claro, onde eu não estou tendo queimada próxima, e num dia onde eu tenho queimada. Então, a visibilidade, por exemplo, você consegue ver todo o horizonte, quando eu estou com um dia cheio de fumaça, eu vejo menos de 800 metros, e eu vou impactar várias coisas. Então, a quantidade de carbono, de black carbon que eu tenho na minha atmosfera vai ser alterada, a quantidade de compostos orgânicos voláteis vai ser alterada, enfim. E quando eu modifico isso, eu modifico esse grande reator que produz nuvens, que é uma floresta tropical, tá? Então, os aerosóis que estão produzidos naturalmente pela floresta e os compostos orgânicos voláteis, eles funcionam como núcleos de condensação de nuvens. Então, para que uma nuvem, para que aquele vapor d'água que está livre consiga se aglutinar e formar nuvem, eu preciso de uma partícula de atração. E os compostos orgânicos voláteis e os aerosóis que são produzidos naturalmente pela vegetação, eles atuam dessa forma. E quando eu estou queimando uma floresta ou eu estou desmatando, eu estou diminuindo essa quantidade desses compostos na atmosfera e, com isso, diminuindo a produção de nuvens com impactos para o clima global, como a gente já viu, né? Tem alguns trabalhos que tem... Tem um grupo trabalhando com o que eles chamam de rios voadores, né? Que acompanham essas nuvens que são formadas ao longo da Bacia Amazônica e para onde elas vão. Aqui nós temos os Andes, então, essas nuvens vão chegar nessa área desse paredão e elas vão ser redistribuídas para todo o Brasil. Então, a gente tem não só um impacto, que vai ser um impacto global, mas aqui no Brasil mesmo a gente já vê consequências quando a gente está tendo desmatamento ou queimadas na Amazônia. E é óbvio que quando a gente está desmatando, a gente está liberando carbono para a atmosfera. Então... Uma das questões principais com a qual eu tenho trabalhado é como a dinâmica de carbono em floresta intacta é afetada pelo aumento do CO2 e pela mudança climática, principalmente. E a principal questão que tem norteado os trabalhos é qual é a capacidade dessa floresta de estocar carbono e por quanto tempo. E como é que isso vai mudar a partir dessas mudanças que eu provoco tanto no CO2 da atmosfera, que é um dos componentes da fotossíntese, quanto no aumento da temperatura ou na mudança das taxas de precipitação. Então, eu vou mostrar para vocês o primeiro trabalho que eu desenvolvi lá na Amazônia, em que eu participei. Se a gente olhar a Amazônia, a Amazônia não é uma coisa homogênea. Isso aqui é a Amazônia, a parte amarela já é savana, já é cerrado. A gente tem variações importantes na precipitação da Amazônia. Então, tanto na quantidade, quanto na distribuição. Se vocês olharem nesse outro mapa, a gente tem aqui um ar que chama arco do desmatamento. Por que arco do desmatamento? Porque é um lugar onde eu tenho cinco meses aonde eu tenho chuva menor que 100 milímetros por mês. E por isso me permite explorar essa floresta e tirar a madeira de lá. Porque vocês imaginam, um lugar onde eu tenho 3 mil milímetros de chuva numa área que não tem estrada, é muito difícil de você transportar coisas quando eu estou com o solo muito encharcado. Os caminhões ficam todos atolados, enfim. Então, a principal área desmatada da Amazônia inicialmente foi essa área onde eu tenho cinco meses de estação seca. Agora, como é que eu posso ter uma floresta tropical quando eu tenho uma estação seca tão prolongada? Então, nós avaliamos uma região que ficava bem aqui, que é Paragominas, e nós instalamos poços profundos e nós avaliamos até onde as plantas estavam tirando água. E nós observamos que elas tinham raízes profundas, que era uma mudança de paradigma, porque as pessoas achavam até aquele momento que as plantas iam produzir raiz fina só onde tivesse nutriente. E áreas de floresta tropical são muito pobres em nutrientes, os nutrientes estão todos concentrados na parte superficial, onde eu tenho a matéria orgânica ciclando. E nós identificamos que as plantas podem ter raízes muito profundas. Então, só mostrando um pouco da Amazônia, da consequência de eu ter essa quantidade de chuva diferente, o primeiro impacto é que eu tenho mudanças na quantidade de biomassa. Então, áreas onde eu tenho menor estação seca, ou não tem estação seca, tem mais biomassa. Mas a questão da biodiversidade é um pouco diferente, ela não exatamente é maior aonde chove mais. Nesse trabalho, os autores verificaram que eu tenho alguns gradientes de fertilidade do solo e de estação seca. E esses gradientes é que vão impor para essa floresta esses padrões de biomassa e de diversidade. Então, quanto maior a estação seca, eu tenho impactos na área basal, ou seja, na biomassa. E eu tenho também aqui um outro gradiente que é de densidade da madeira que está relacionada com a fertilidade do solo. Em 1998, foi publicado um artigo que mostrava que as florestas tropicais, mas principalmente a Amazônia, ela estaria aumentando os seus estoques de carbono. E eles mencionavam que esse aumento no estoque de carbono, eles eram decorrentes de um aumento no crescimento das árvores, que elas estariam crescendo mais rápido, porque elas teriam um aumento de CO2 disponível. Eu tenho mais CO2 na atmosfera, elas podem fazer mais fotossíntese, enfim. Então, isso foi resultado do meu doutorado. Nós avaliamos, a partir de crescimento instantâneo, onde você usa dendrômetros e radiocarbono, que a gente determinou a idade da árvore e, a partir disso, as taxas de crescimento, que, na verdade, as árvores não estavam crescendo mais rápido. Isso aqui é taxa de crescimento a partir de dendrômetro e de radiocarbono para três diferentes áreas da Amazônia, onde eu tenho Manaus e a área onde não tem estação seca, e o Branco e Santarém eu tenho uma estação seca bem definida, e o tamanhinho da bolinha é o tamanho da árvore. Então, são árvores de 10 a 30 centímetros, 30 a 50 e maior que 50 centímetros. Então, a gente viu que, na verdade, não tem um padrão evidente de que as árvores estão crescendo mais rapidamente. Com base nisso, nós avaliamos também qual era a frequência de árvores em classes de idade, usando simulações. E a gente verificou que, na verdade, a gente tem muitas árvores na Amazônia que têm mais de 500 anos. Então, essa floresta é uma floresta que, quando a gente faz um planejamento para manejo dessas florestas, elas não podem ser de curto prazo, porque essas florestas têm uma estrutura que está estabelecida há muito tempo. Então, quando eu corto essa floresta para o manejo, eu recupero o carbono mais rapidamente, entre 30 e 50 anos. Mas eu não recupero diversidade, porque as árvores podem ser muito antigas e elas demoram muito para se estabelecer. Mas, então, o que estaria levando a essa mudança nos estoques de carbono dessas florestas? Então, uma série de trabalhos começaram a ser desenvolvidos explorando essa questão. Então, uma das coisas que se identificou foi que as lianas, com mais de 10 centímetros, elas estão aumentando a área basal delas. Então, eu estou tendo um aumento na quantidade e um aumento no tamanho de lianas nessas florestas, que são florestas que esse componente, que são as lianas, é um componente importante para bombear a água em profundidade para a superfície, porque elas têm raízes muito profundas, e também para os estoques de carbono. Uma série de outros trabalhos foram desenvolvidos, mas que culminou nesse trabalho que nós publicamos, mostrando que, na verdade, no longo prazo, eu estou tendo um declínio no estoque de carbono. Lembrando que aquele artigo era de 1998. E esse declínio no estoque do carbono, ele é principalmente decorrente da mortalidade das árvores. Eu estou tendo uma tendência de aumento de mortalidade de árvores na Amazônia, principalmente pelo aumento dos eventos de elninho, que estão ficando mais frequentes e mais drásticos. Então, eu estou tendo elninhos mais fortes. Isso não é... Toda a Amazônia funciona da mesma forma? Não. Cada lugar tem mostrado um padrão, mas a prevalência é esse padrão de aumento de mortalidade. Embora eu também tenha um aumento relativo da produtividade, a mortalidade tem sido maior. Então, eu tenho mais perdas por mortalidade do que pelo aumento de produtividade. Mas quem são as espécies que respondem por esse carbono e por esse ciclo de carbono? Então, esse artigo foi publicado em 2015, onde nós identificamos que a Amazônia tem uma hiperdominância de espécies. Ou seja, eu tenho algumas espécies que são responsáveis pela maior parte do estoque do carbono e pela ciclagem de carbono. Então, se a gente olhar tanto para a Amazônia inteira como para partes da Amazônia, lembrando que elas, como eu falei, elas são muito diferentes por conta do clima e do solo, eu tenho um conjunto de espécies, um número de espécies, que respondem por 50% da biomassa e da produtividade da Amazônia. E é um número pequeno. Aí vocês vão me falar assim, nossa, mas 160 espécies não é um número pequeno, né? 200 espécies não é um número pequeno. Para a Amazônia é um número pequeno. Onde eu tenho mais de 1.600, sei lá, tem muita, muita espécie, né? Então, é muito pequeno. E eu tenho 20 espécies que são as que dominam esse estoque de carbono, né? Que respondem por 20% da biomassa que eu tenho lá na Amazônia. 20 espécies. Aí alguém pode me falar assim, olha, se eu tenho 20 espécies que respondem por 20% da biomassa, ou se eu tenho 200 espécies que são 50% da biomassa, eu posso tirar todas as outras, né? Porque eu não preciso manter aquela floresta com aquela diversidade. Ou a gente pode pensar o contrário, né? Eu tenho mais de 1.000 espécies que respondem por 50% da biomassa. É uma outra abordagem. E aí, mas será que elas funcionam todas do mesmo jeito? Elas crescem iguais? Elas respondem iguais a seca? Enfim. Esse trabalho foi desenvolvido pelo grupo do Daniel Napstad, lá em Santarém, onde eles cobriram a floresta com essas placas. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas são placas de plástico. Aqui tem uma canaleta. Eles cobriram um hectare de floresta com essas placas para excluir a chuva. E aí eles fizeram isso ao longo de vários anos e eles excluíram a quantidade de chuva no plot que não tinha a cobertura e no plot que tinha e quanto foi excluído de chuva ao longo dos anos do experimento. E o principal resultado que eles observaram foi que as árvores grandes morrem primeiro. Elas são mais sensíveis à seca. E são essas árvores que estocam a maior parte do carbono. Cerca de 50% do carbono que está estocado nessas florestas estão nas árvores grandes. Árvores grandes são pouco abundantes. Normalmente a gente tem 10% das árvores são árvores grandes, mas elas estocam 50% do carbono. E elas crescem muito devagar. Então, imagina o impacto que eu vou ter no futuro dessa mudança que eu estou tendo na estrutura por conta da chuva, dessa mudança na chuva. Nesse trabalho nós avaliamos qual era o risco de mortalidade e como que essas árvores morriam, se elas morriam quebradas ou se elas simplesmente morriam em pé. Por exemplo, uma árvore que morre de sede, ela vai morrer em pé. Uma árvore que vai morrer quebrada, ela quebrou porque eu tive um vento que passou e acabou derrubando e quebrando as árvores. Então, o que nós observamos é que a gente tem um padrão na Amazônia diferente, que tem algumas regiões da Amazônia, essas regiões aqui, onde eu tenho estação seca mais definida, a mortalidade é maior do que nas regiões, por exemplo, da Amazônia Central, onde eu tenho mais precipitação. E a outra questão importante é que nós identificamos que a mortalidade está ligada a características da espécie. Então, está ligada a densidade da madeira, a quão grande a árvore consegue ficar, qual é a taxa de crescimento dela. Isso é o que determina principalmente se aquela árvore é o risco de morte dessa árvore. Outra coisa que nós identificamos é que a diversidade está muito ligada ao estoque de carbono e à produtividade. Então, usando o índice de diversidade de Simpson, com relação ao estoque de carbono, à produtividade, e aqui em termos da diversidade filogenética. Não é só a diversidade de espécies, mas é quão diversas são as espécies em termos filogenéticos, dos ramos que elas vêm. Então, e a gente observou que tem uma forte relação entre essas coisas. Quanto mais diversa, tanto em termos de espécie, quanto em termos filogenéticos, maior a produtividade da área. E aí, assim, essas espécies, eu tenho a Amazônia com composição de espécies diferentes, e elas estão respondendo de forma diferente às mudanças climáticas. Então, eu tenho... Isso aqui é a tendência de você ter seca, né? De quão seco vai ser o ano, né? Ou quão seco foi. E a gente vê um padrão que a Amazônia tem sofrido, a Bacia Amazônica tem sofrido muito com isso, e isso tem impacto na estrutura dessa comunidade. Quais são as espécies que vão compor essa comunidade? E isso tem mudado, e essas mudanças vão ter consequências para isso tudo, né? Esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo, eles estão inseridos numa iniciativa internacional chamado Forest Plotnet. Não tem esse E aqui, tá? Eu pus um E a mais. Esse trabalho nós publicamos no ano passado com essa rede de parcelas permanentes de floresta tropical que tem no mundo todo, mostrando a riqueza de espécies, quantos indivíduos arbóreos nós encontramos por hectare, estoque de carbono, e quanto que ganha de carbono, com os dados que a gente já tem até hoje, né? Mostrando esse em azul são as florestas da América, né? Esse artigo nós publicamos há dois anos atrás, mostrando quão sensíveis são as florestas a essas mudanças na temperatura, né? Então, com base nesses dados desses inventários todos que tem nessa iniciativa, o Forest Plotnet, nós calculamos a quantidade de carbono que está estocada nessas florestas e a gente podia até pensar, né? Olha, a Amazônia deve ter os maiores, quem mais tem estoque? Não é, não é. A gente tem estoques maiores na África, na Ásia e na Austrália, tá? Em floresta tropical. Isso aqui da Ásia a gente já sabia, da África foi uma coisa que até a década, até uma década atrás, a gente não imaginava que a África pudesse ter estoques maiores de carbono. E aí, relacionando esses estoques com a temperatura dessas áreas, o que nós observamos foi que quando você, que a média de área máxima de temperatura impacta fortemente nesses estoques de carbono. E que acima de 32 graus, que é isso aqui, ó, as florestas passam a perder carbono. Então, mudanças no clima e que a gente passe a ter essa média máxima de área de temperatura do mês mais quente acima de 32 graus, vai fazer com que essas florestas entrem em colapso e passem a emitir carbono para a atmosfera. Se a gente olhar aquele outro artigo que nós publicamos mostrando que a mortalidade aumenta, o que a gente vê é que a gente está próximo de uma catástrofe em termos da sobrevivência dessas florestas tropicais, especialmente a floresta amazônica, que é a que tem as temperaturas mais altas. eu vou mostrar só uma coisa relacionada à mata atlântica, que também é uma floresta tropical, e ela serve como um ótimo laboratório para a gente estudar mudanças climáticas, porque ela tem vários gradientes. Ela tem gradiente de latitude, de longitude, de altitude, e isso está relacionado com o clima, então eu vou mostrar um trabalho que a gente desenvolveu num gradiente de altitude, saindo de uma floresta que está aqui a zero graus até mil metros, onde eu tenho uma variação de sete graus de temperatura entre a parte baixa e a parte alta desse local. Essa aqui é uma visão geral de como é que é essa região, e aí o que nós observamos avaliando estoques de carbono em todos os compartimentos, desde árvores até solo, raiz e tudo, é que isso aqui é ao nível do mar e a mil metros de altitude. O que a gente vê é que a gente tem um gradiente tanto para a vegetação, para a parte viva, quanto para os estoques que estão nos componentes mortos, que aumenta com com a altitude. Então, quanto maior a temperatura, menor o estoque de carbono. E se a gente comparar isso com a Amazônia, a gente achava que a Amazônia estocava muito mais carbono do que a Mata Atlântica, porque se vocês olharem aqui, por exemplo, Manaus é um lugar onde eu tenho árvores muito altas estoca mais, mas a Mata Atlântica tem um estoque muito importante no solo. Eu vou correr para terminar logo, tá? Isso aqui, mas como é que a diversidade de outras formas de vida vão impactar isso? Isso aqui foi um trabalho que nós desenvolvemos por uma floresta da África, avaliando a presença dos elefantes, desses elefantes que moram em floresta, para os estoques de carbono. e simulando introdução de elefantes nessas florestas onde eu não tenho mais elefantes. E o que nós observamos foi que quando eu tenho densidades médias, baixas de elefante, ou médias, médias é 0,5 a 1 elefante por quilômetro quadrado, eu aumento os estoques de carbono, tá? depois de alguns anos. Então, os elefantes têm um papel importante para essas florestas. Por quê? Porque ao andar, ao se roçar na vegetação, eles acabam quebrando aquelas espécies de árvores que têm baixa densidade. E com isso permite que as espécies de alta densidade consigam prevalecer e são elas que estocam mais carbono. O que isso tudo tem a ver com com as zoonoses, porque eu falei que eu ia falar de zoonose, a gente, 60% de todas as doenças humanas, elas vêm, são zoonoses, e 75% de todas as doenças infecciosas que surgiram recentemente são zoonoses. e se a gente olhar, elas vêm, 70% delas são de animais silvestres e só 30% de animais domésticos. Esse artigo já em 2007 mostrava que poderia surgir o coronavírus, vocês já devem ter visto isso, então eu vou passar rápido, e mesmo que algumas pessoas não acreditem que isso era natural, esse artigo mostrou que sim, e o que nós observamos nos trabalhos que estão sendo desenvolvidos é que mudança de uso da terra e agricultura representam 50% dos principais drivers de emergir novas doenças nos sistemas. Nesse trabalho, os autores mostraram como que alguns das principais doenças que surgiram foram amplificadas e mostraram que assim, a gente tem alguns grupos de animais que são muito importantes para que essas doenças passem de uma área silvestre ou de um grupo de animais silvestres para o grupo humano. E as principais questões relacionadas ao surgimento dessas doenças estão ligadas ao comércio ilegal, à intensificação de agricultura, mudanças climáticas, mas principalmente ao desmatamento. Nesse trabalho, eles mostraram a distribuição relativa dessas doenças, de risco de surgir essas doenças, elas estão sempre relacionadas a áreas de alto desmatamento ou onde eu vou ter permafrostes que vão ser descongelados pela mudança climática e que está cheio de vírus e micro-organismos. E a gente tem essa diversidade de espécies animais e de genética também que são muito diminuídas pelo desmatamento, porque eu estou recebendo restringindo a área de ocupação daquele animal, eu faço com que essa diversidade genética que tinha dentro da espécie vá se restringindo e permitindo que surjam alguns animais que não estão adaptados àquele organismo e desenvolvem a doença e essa doença acaba passando essa fronteira. Eu já vou acabar. Esse trabalho mostra a abundância que quando eu tenho desmatamento eu afeto a quantidade de novas casos de malária. Então, mostrando, isso tem para vários, tem para Palma, tem muito trabalho mostrando que o desmatamento está relacionado ao aumento de incidência ou ao aumento ou ao surgimento de novas doenças. No Brasil, a gente observa que nos últimos anos o desmatamento aumentou enormemente, mas se a gente pegar nos últimos 10 anos, a gente desmatou cerca de 90 mil quilômetros quadrados, que é praticamente a área de Portugal, de floresta amazônica. Então, isso vai ter um impacto enorme aumentando o contato das pessoas com esses animais silvestres e diminuindo a diversidade desses animais silvestres e que eles têm que acabar procurando abrigo e procurando alimento em áreas onde vai ter contato com a população humana. Eu só queria mostrar esse, para quem não conhece esse livro, chama O Rio da Dúvida, tem em português também, o Roosevelt veio para o Brasil, ele tinha perdido a eleição nos Estados Unidos, estava deprimido, ele gostava de caçar e aí o Rondon capitaneou o Marechal Rondon capitaneou uma viagem por um rio que não estava mapeado e aí assim, morreram quatro pessoas durante essa viagem e o Rondon e o Roosevelt ficou seriamente doente e morreu logo depois em decorrência dessa doença que ele acabou adquirindo aqui, por quê? Porque eles achavam que eles iam caçar como se caça na África, que ia ter animal para poder comer e tudo mais, eles não fizeram um planejamento adequado e uma floresta tropical, embora você tenha muitos animais, os animais são, você não tem contato, então, por que que eu estou falando isso? Porque quando você diminui a área e aumenta o desmatamento você vai trazendo esses animais cada vez mais para contato com os seres humanos. Lembrando que só na Amazônia nós temos mais de 160 espécies de morcegos que são grandes reservatórios de SARS, né, que a gente pode estar expondo para novas pandemias no futuro. eu queria agradecer, isso aqui são vários grupos que eu queria agradecer que eu tenho colaborado com o meu trabalho e pessoas com quem eu tenho contado para trabalhar. Obrigada. Eu peço desculpa à Simone e a todos porque eu devia estar aqui a fazer aqui a apresentação. Sorry, are we going to just to say a few words? Professora, nós fizemos em português porque tínhamos pronto para Simone a falar. Eu peço desculpa à Simone, o que vale é que ela é uma grande amiga também porque não fiz a apresentação mas estava numa reunião e que foi muito complicado agora no final e por isso é que me atrasei. Só para dizer, eu não ouvi o princípio, Simone, o que é que tu te apresentaste, mas só para dizer que a Simone e esta relação com a Simone é histórica já lavou de muitos anos, não vou dizer quantos, já lavou de muitos anos e basicamente o que tem havido é um desenvolvimento não só com o apoio em projetos do pós-doc, a minha estadia lá, mas também pessoas como a Cristina Antunes que desenvolveu o seu projeto de doutoramento mais recentemente no Brasil e com o forte apoio e também como co-orientadora à Simone. Eu só para dizer que é uma enorme, eu agradeço muito à Simone esta oportunidade, agora tem sido mais por Zoom, estamos mortinhas para ela, para ela vir cá e eu para ir lá e outros colegas, mas a Simone tem uma rede de contatos e ela é muito, agora que ninguém lhes ouve, é muito conceituada, está numa universidade, também é uma universidade com muito nome, que é a Universidade de Campinas e eu penso que é muito importante para o nosso centro nós também apoiarmos nestas pessoas que colaboram connosco e que nos podem abrir a nós e a outros que estejam aqui a ouvir e que ainda não conheciam a Simone para outras áreas que não só este, os estoques de carbono, a parte da vegetação, mas mesmo inclusivamente para outras áreas. Por isso, Simone, tu falaste, tu apresentaste os teus trabalhos, portanto, percebeu-se a qualidade do teu grupo e do teu trabalho, eu agradeço-te muito e é sempre muito bom ouvir-te até porque esta apresentação foi, demonstrou bem a qualidade do trabalho que tu tens desenvolvido e o aspecto inovador que tu tens trazido para a ciência tropical. Obrigado. Eu que agradeço, Cristina. Apesar de estarmos um bocadinho já em cima do tempo, eu vou aqui deixar espaço para que possam fazer algumas perguntas que queiram fazer. Não sei se alguém gostaria de colocar aqui alguma questão antes de terminarmos. também é verdade que vai ficar tudo disponível no YouTube depois que quiserem fazer posteriormente também penso que a professora Simone estaria disponível para responder a alguma questão que venha a surgir. Peço desculpas por ter me alongado um monte. Eu comecei a estudar essa questão porque eu li uma reportagem falando olha, o desmatamento, as novas doenças e eu isso me pegou bastante e eu comecei a estudar um pouco sobre isso, sobre por que que acontecia essa por que que essas coisas estavam relacionadas e como é que a gente pode de alguma forma pressionar para que esse desmatamento cesse, diminua, porque está pondo em risco a vida de todo mundo. Eu só queria fazer se calhar aqui uma pergunta à Simone exatamente nesta última parte que é se tu achas que esta pandemia pode facilitar o entendimento das políticas que eu sei que agora estamos numa fase crítica, não é? Desde que o Bolsonaro está lá e que muito andou para trás mas vocês sentem que esta pandemia pode contribuir para melhorar e para não ser tão drástica na questão destas por exemplo do código florestal e coisas do género muito pelo contrário. não, não adiantou. Por enquanto não. A gente vamos ver na a gente tem eleição esse ano, né? Sim. Então dependendo dependendo de quem ganhar a eleição a gente pode ter mudanças com o governo que está aí não porque ele nem acredita que tem que tem pandemia, né? mas Simónia em relação ao código florestal que vocês tinham uma ótima lei antes que foi agora mais recentemente revogada portanto bastava voltar ao que existia por exemplo Sim, Cristina mas assim a gente teve várias mudanças que aconteceram antes do governo atual já tinham acontecido mudanças a gente teve uma uma lei que foi assim um decreto eu não lembro acho que foi uma lei mesmo que é basicamente assim autoriza a grilagem praticamente é isso se você se você for entrar numa área pública depois você perde o direito de posse e você recebe então as coisas estão muito complicadas e a gente esse gráfico que eu mostrei a gente está tendo um aumento e cada ano está maior de desmatamento então a gente está tendo desmatamento de cerca de 14 14 mil quilômetros quadrados por ano é muita coisa né sim então obrigado sim obrigada um beijinho grande para vocês obrigada eu acho que pelo menos não tenho aqui indicação de ninguém mais nenhuma pergunta se for o caso então damos aqui por encerrada obrigada mais uma vez se quiserem rever depois podem ir ao youtube do CE3C e voltar a ouvir algum promenor que vos tenha escapado obrigada a todos e até à próxima semana eu fico à disposição se alguém quiser pode me mandar um e-mail obrigada obrigada também até para a semana beijinho beijinho obrigada obrigada